A oitava semana de educação física reuniu alunos de todos os semestres de educação física no auditório professor Elias José. Mais de 100 estudantes assistiram as palestras dos professores Caetano Minos e Reginaldo Souza, que falaram sobre o racismo no esporte, sobre a visão da filosofia e da sociologia. Nós focalizamos aqui a questão do esporte, tendo em vista o próprio curso que promove, que é a educação física, mas na verdade o racismo é uma atitude contra o ser humano. De repente é um ser que se julga superior ao outro, é um ser que se julga capaz de desprezar o outro através de uma atitude que é totalmente fora de propósito. Quando nós falamos do racismo nessa questão do esporte, nós citamos a cor da pele porque na verdade é o que acontece. O racismo no esporte ganhou um novo episódio na semana passada, quando ginastas da seleção brasileira de ginástica divulgaram vídeo com ofensas racistas contra um colega de equipe. Se o celular funciona, é branco. Não estraga, é de por... É dor. Não, não. Fala de dor porque eu entendi. Não vou. Não aceito gravação. Pode ver. Saquinho de supermercado. É branco. E o de lixo? Preto. Agora a gente vai dar um abraço no anjo, porque ele ficou meio chateado. Oi, gente. Oi, gente. Amigo, dá um abraço no anjo. Isso é uma falsidade. Falsidade. Ninguém é falso aqui não. Nós te amamos. O esporte tem como processo a interação entre os homens, por um dia apraz, uma competitividade, que não pode ser vista como conflito. Porque dentro da sociedade nós temos a competição e ela é saudável. Ela só deixa de ser saudável como ela vira conflito. E se a competição acaba buscando esse lado da diferenciação, da superioridade, da dominação de um grupo sobre o outro, aí nós acabamos tendo esse processo de intolerância. E esse processo de intolerância acaba gerando esse racismo que vai contra toda aquela característica do esporte, como formador, como acolhedor de pessoas, como algo que pode disseminar a paz entre os homens. Segundo o coordenador do curso de Educação Física do Unifeg, o tema foi escolhido por causa dos episódios de racismo no esporte. Para o TRAN, os futuros educadores devem refletir sobre o assunto, uma vez que muitos deles vão lidar com crianças. O motivo é porque, apesar de tantas faixas, de tantas campanhas, de tantos, diga não ao racismo, ele persiste. E o professor de Educação Física, ele vai trabalhar em escola, ele vai trabalhar em esportes. Então ele pode ser, quem sabe, o grande formador de opinião. Então talvez ele, entendendo o que é o racismo, a história, as consequências, ele possa nos ajudar a acabar com essa situação de que a cada dia um novo episódio de racismo vocês divulgam. Anderson é um dos futuros educadores que pretende trabalhar com crianças e por isso sabe a importância de trabalhar os valores éticos com os pequenos. Hoje em dia está aumentando demais, principalmente no futebol. Está acontecendo muito de torcedores xingar jogadores, próprio jogador insultar torcedores. A tendência disso não era aumentar e sim diminuir. Só que conforme a evolução vai acontecendo, os tempos vão passando, vai só aumentando. Fala galera, gostaríamos aqui publicamente de pedir umas sinceras desculpas ao nosso amigo Ângelo Assunção. A brincadeira teve uma proporção muito grande e negativa. Era um momento de brincadeira e vocês entenderam errado. Mas não tem problema, a gente é amigo e sempre está brincando um com o outro.